Eu fosse você, eu não farei uma tatuagem antes de ver esse vídeo. Acompanhe aí. Respondendo a pergunta do guerreiro aí, eu vou estar mostrando alguns significados de algumas tatuagens que tem envolvimento com o crime. Então você pode estar fazendo essa tatuagem achando que é só uma opção sua, um gosto, mas no mundo do crime ela tem um significado. Famosa a tatuagem do Coringa, o palhaço. No mundo do crime ela tem o significado de matador de polícia. Então, fosse você, eu não queria ser abordado com essa tatuagem nas costas, hein? Outra tatuagem é a do Taz. No mundo do crime significa quem pratica o furto, assalto, roubo. Então não é uma boa referência. Temos também o Papa Léguas. Um desenho animado, né? Mas no mundo do crime significa aviãozinho, quem faz o transporte das drogas. Essa outra aqui até é de aranha. Parece inofensiva, né? Mas significa quem está envolvido no mundo do crime, organização criminosa, assassino de facção. Temos também a conhecida carpa, um peixe, né? Mas tem o significado de uma facção criminosa de São Paulo. Temos também a Índia, que são envolvidos com o mundo do crime, né? Quem participa do tráfico de drogas. Temos também a Índia, que são envolvidos com o mundo do crime.